Qual a origem de mentoria? A mentoria como nós estamos vendo nos dias de hoje, principalmente no ecossistema das startups, no ecossistema de inovação, mas na verdade ela tem uma origem lá na Grécia Antiga, quando se falava na Odisseia de Homero, você já tinha o conceito de mentor como alguém que tivesse um notório sober e as famílias contratavam ou tinham essa pessoa para poder fazer a educação dos seus filhos, então era alguém que tinha um conhecimento e que repassava esse conhecimento para alguém da família. Então, o que é mentoria? A mentoria é uma relação de desenvolvimento de alguém que tenha um conhecimento maior, um grande conhecimento e experiência para alguém que tenha algum problema que essa experiência grande pode ajudar. Então, essa é uma relação que acontece dentro de uma experiência de mentoria. Como que as mentorias são feitas no SEBRAE? Nós temos aí as mentorias de acompanhamento, as mentorias que são spot. As mentorias spot, nós temos uma relação de vários mentores dentro de programas que nós temos e que temos parceria, por exemplo, com a Inovativa, com a Rede de Mentores do Brasil. Essas mentorias, elas se dão dentro dos programas em momentos bem específicos e que normalmente acontecem entre 20 minutos a 60 minutos. Então, quando o mentor se propõe a fazer parte da nossa rede de mentores, é importante que ele também entenda que ele vai ter que fazer um diagnóstico, entender o momento daquele mentorado e trazer uma solução. Então, a divisão de tempo em relação ao tempo da sessão ou desse encontro entre mentor e mentorado é bastante importante, porque senão ele não acontece de maneira completa. Os programas do SEBRAE São Paulo para Inovação e Desenvolvimento de Startups basicamente têm sete momentos, sete fases. A sensibilização, a descoberta, validação do problema, validação da solução, validação do modelo de negócio, crescimento e tração. A sensibilização é quando o empreendedor não tem time nem hipóteses. A descoberta é quando ele já tem essas hipóteses e está buscando oportunidades de negócio. A validação do problema de mercado, assim como a validação de solução, é para chegar no Problem-Solution-Fit. E a validação do modelo de negócio é para conquistar o Product-Market-Fit. Com isso, fazendo as primeiras vendas com crescimento e, posteriormente, o aporte de capital para ter a atração e a escala desse crescimento. As mentorias e spot são alocadas em cada um dos programas, respeitando o trabalho realizado pelas startups e a evolução delas nas maturidades pretendidas, complementando as mentorias SEBRAE, dadas do começo ao final dos programas. Você que tem vontade de ser um mentor do SEBRAE, existem algumas formas. Primeiro é, talvez, conhecer como é que elas acontecem, participar de um evento que a gente tem, as mentorias. Depois você vai responder a um cadastro e, em cima desse cadastro, você vai dizer pontualmente aquilo que você pode nos ajudar. Em cima disso, a gente vai convocar vocês para os momentos em que a gente tem as sessões de mentoria coletiva dentro de algum programa estruturado ou de algum evento que o SEBRAE tenha. Querem ser nossos mentores? Eu vou falar um pouquinho como é que se dá esse atendimento. Vocês vão ser convidados a participarem de algum programa estruturado do SEBRAE, algum evento que nós tenhamos de mentoria. E é importante você entender, dentro desse convite, quanto tempo vai ter de sessão de atividade de mentoria. Normalmente, nós temos de 20 a 60 minutos. Isso quer dizer que você vai ouvir a demanda, conversar com o mentorado e, nesse sentido, você já vai buscar a solução, a fala e conversar com ele sobre um plano de ação daquela dúvida que ele trouxe. Então, é importantíssimo que você entenda e divida o seu tempo da melhor maneira possível para conseguir ajudar os nossos mentorados nos desafios postos a vocês. Dicas aleatórias para um empreendedor ou startup não é mentoria. A abordagem deu uma dificuldade sem colocar um contexto maior também não é mentoria. Uma mentoria é pautada, primeiramente, por um sentimento de give first, give back. Ou seja, contribuição muito maior que voluntária, uma contribuição para construir um ecossistema empreendedor inovador que acelere a curva de aprendizado das startups. O give back, de fato, é você pegar toda a carga que você tem de experiência, de trajetória empresarial, não necessariamente dono do próprio negócio, mas com negócios, e você entregar, de fato, para essa startup. Legenda Adriana Zanotto